Oi, Renato, tudo bom? Tudo bem, Lucinha. Tudo bom, graças a Deus. Pois é, está uma repercussão aqui nas redes sociais, esse convite que você recebeu para tocar com a Orquestra Tabajara. Ah, pois é, menina. Essa história é longa. A Orquestra Tabajara, os ouvintes gostam de saber direitinho. A Orquestra Tabajara foi fundada, eu não sei bem o ano, qual foi, exatamente, eu não sei. Me parece que foi nos anos 40, anos 50. O maestro Severino Araújo... Eu acho que é até antes, acho que é nos anos 30. Aí, está vendo? Só nos anos 30. Então, foi fundada pelo maestro Severino Araújo, grande músico, grande maestro, e ele sofreu aquelas influências, no meu caso, toda do pós-guerra, aquelas coisas do... mini band americanas. E tem uma massa que a gente, no meio musical, que a gente fala que os melhores músicos disso, de sopro, instrumento de sopro, se chama de metade os melhores músicos de instrumento de sopro estão no Nordeste você vê o frevo pernambucano é todo de arranjos de metade de sopro e o Sibirino Araújo ele fez a a Tabajara pelo menos predominantemente disso de sopro é uma festa de metade de sopro e o Sibirino era paraibano meu pai a Tabajara foi criada também nasceu acredito eu que tenha sido na Paraíba conclusão meu pai gostava eu acho eu acho que quando eu acho que a primeira primeiro som de música que eu ouvi na minha vida primeiro som primeiro som de música que eu ouvi deve ter sido da Tabajara a verdade porque o meu pai ouvia meu pai ouvia coisas do Nordeste aquele pessoal dos Gonzaga Jackson e meu Deus ele era apaixonado pela Tabajara pelo Sibirino Araújo e eu acho que o primeiro som musical que eu ouvi na minha vida deve ter sido da Tabajara porque eu devia ser bebê recém-nascido deve ser um espetáculo assistir essa relação afetiva da minha parte depois que eu me tornei adulto já nos anos 90 não sei também se ainda tem porque eu parei de sair à noite mas nos anos 90 tem uma casa chamada Roda Viva sim que ela fica ela fica bem embaixo do Pão do Açúcar aqui no Rio onde você pega os bundinhos para subir para passear e ali tinha o Roda Viva nos anos 90 e tinha todo dia todo dia da semana todo dia da semana a Tabajara tocava lá só que na época era o Sibirino no Araújo ainda ele tocou um favelinho ele morreu há pouco tempo então tem essa relação toda 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 de amor mesmo o Pepe era a Tabajara eu acho que nem eles sabem disso além disso durante os anos 70 na CBS quando a gente gravava a gente gravava aqueles os discos lá na CBS Roberto Carlos aquela turma toda sim então tinha músicos tinha os músicos de 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 sopro né que faziam e eu conheci alguns caras fantásticos que pertenciam a Tabajara né conheci os nomes são engraçados mas o Zé Bodega pra mim um dos maiores saxofonistas que eu conheci tinha o Prímine o baterista tinha muita gente boa que pertencia a orquestra Tabajara que eu ia lá no Roda Viva e assistia depois fui assistir então tem tudo isso sabe que envolve agora o principal que me levou a aceitar o convite um convite muito honroso pra mim o principal foi que esse negócio de você pertencer a banda banda de rock de pop rock que ganhou você nunca ter cantado em orquestra com o resta eu sou assim um fã zucco quem me ouve sabe disso eu sou fã zucco da música dos anos 40 50 então eu tenho muitos shows assim principalmente do Frank Sinatra eu até sei um pouco imagino a sua felicidade né todo show do Frank Sinatra que eu assisto até hoje em vídeo eu confesso que eu fico morrendo de inveja meu meu Deus foi um felizado ele fez um trabalho muito bonito né porque eu vendo aquela orquestra maestro Dom Costa Nelson eu sou rindo nossa eu ficava morrendo de inveja quando eu pinto esses convites a Tabajara eu falei meu Deus eu não acredito a gente pode pedir música já vou fazer uma lista aqui hein pois é mas eu estou passando agora nesse exato momento nós estamos conversando no domingo hoje é domingo hoje é dia 16 de dezembro 3 e meia da tarde nesse exato momento se você me perguntar o que é que vai rolar lá no palco junto com a Tabajara eu vou te falar eu não sei eu não estou vendo não tem nada combinado eu fui também indicado pelo Eriston Eriston apesar é um músico aqui carioca que é muito meu amigo baixista baixista é o Eriston baixista você conhece lá no roto a gente fica junto lá o Chiquinho então o o o Eriston estava conversando sobre o negócio de Tabajara aí a pessoa lá que é a responsável pelo evento falou e falou poxa por que não botou o Renato eu acho assim que você a pessoa falou assim Renato vai ter que cantar música e o Eriston falou é a praia dele está por fora aí botaram lá só que eu não sei ainda eu vou cantar pelo que eu estou sabendo umas quatro músicas cinco eu não sei se eu estou indo lá como compositor Renato como o Renato Seu Blue Cap é impossível porque eu não canto música do Renato Seu Blue Cap em evento só eu não canto o piano então eu na minha cabeça estou pensando que eu vou cantar essas coisas que eu gosto dos estándares do jazz lá que é a praia da Tabajara também então eu também acredito que eles vão te pedir para cantar jazz aquelas músicas também tradicionais brasileiras que você gosta de cantar será? eu gosto sim agora principalmente principalmente essas músicas americanas aquele repertório eu estou achando eu estou torcendo para que seja isso é isso eu vou agora é claro que eu tenho que chegar lá e cantar alguma coisa que tenha a ver comigo também da minha carreira eu estou pensando e se eu tiver que fazer isso começar com o maestro lá aí eu tenho que botar o devolva-me por exemplo fazer um arranjo para a festa que eu não imagino como é que seria não terminar eu não consigo imaginar mas devolva-me de repente botar você não serve para mim sei lá músicas que você não serve para mim seria muito legal com o orquestro acho que seria legal então mas tem tantas eu e você tem aquela razão e emoção tem aquela a primeira lágrima naquele outro arranjo que eu já ouvi você cantar pois é ai meu Deus nós vamos só curtir depois eu estou esperando eu estou esperando aqui o contato de alguém não sei se é do maestro porque a gente vai ter que conversar eu e ele para chegar o que nós estamos conversando aqui nós vamos ter que conversar lá porque é para saber o que a gente vai fazer porque o orquestro é completamente diferente teve uma pessoa que falou será que ele vai cantar você não serve para mim é eu estou pensando em botar essa música então eu não falei nada com o maestro com ninguém não é só eu eu fico pensando aqui meu Deus o que é que eu vou cantar então não há dinheiro que pague é o que mais eu não vou cantar não porque eu não sei não me lembro o direito está lendo está lendo a quilométrica eu não me lembro mas o você não serve para mim eu vou eu vou eu tenho vontade de botar então é isso agora o que eu vou curtir mesmo são as músicas americanas aquelas músicas coisas se eles deixarem eu cantar só isso eu vou ficar feliz na vida com certeza e a gente vai adorar ouvir depois tomara que alguém filme lá grave para a gente poder ouvir depois né que a gente quer ver é então muito boa sorte parabéns pelo convite você é merecedor por toda a sua carreira como músico isso é o mínimo né porque você é um cantor compositor músico da primeira qualidade né do Brasil o seguinte esse negócio é tão meu assim pessoal eu não estou pensando se isso vai dar se é um evento o que é que vai acontecer por causa disso sinceramente eu não estou pensando nisso não mas eu sei eu te confesso que é um troféu que eu vou ganhar ah mas eu acho que é gratificante para a pessoa que gosta receber um convite desse então a gente fica feliz por você é isso que eu quero dizer aqui com certeza isso é para você assim por ser gratificante demais você como músico que eu sei que a sua vida é música eu não entendo eu não entendo pela 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 questão afetiva principalmente isso o seu histórico musical né é para mim para mim está funcionando como um troféu sabe você vai lá ganhou o troféu imprensa ganhou o troféu não sei para mim cantar com a Tabajara é um troféu com certeza é assim e a gente que te conhece e sabe do seu valor a gente fica feliz com esse com esse convite esse reconhecimento e vamos torcer para poder ver depois porque com certeza vai ser um sucesso quiser estar lá para assistir em janeiro essa apresentação é pois é eu gostaria também tá bom mas você vai ver eu tenho certeza que o Henrique vai lá e vai gravar no vídeo ah que bom eu tenho certeza eu tenho certeza que ele vai fazer isso isso então é isso meu amor muito obrigado aí pela pela pelo papo eu fiquei muito feliz e poder externar o meu sentimento e dizer que vou repetir para mim é um troféu cantar com a Tabajara e a gente é que fica feliz também obrigada viu um abraço para você obrigado sim um abraço que a gente é que fica feliz se UA que era